Na noite do último dia 5 de setembro, um incêndio de grandes proporções devastou uma vasta área de pastagem nas proximidades do aeroporto de Rolim de Moura, localizado na RO 479, próximo à rodovia. As chamas se alastraram rapidamente, alimentadas pelo clima seco e os fortes ventos, o que dificultou o controle do fogo. O incêndio chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela rodovia, sendo visível de longe devido à sua intensidade. Testemunhas relataram ter visto motociclistas circulando pela área, pouco antes do início do fogo, o que levantou suspeitas sobre uma possível ação criminosa. A placa da moto foi registrada, encaminhada para a polícia militar, que já está investigando o caso. Como é possível verificar, o fogo consumiu grande parte da pastagem. As equipes de combate a incêndios foram acionadas. No entanto, o rápido avanço das chamas dificultou os trabalhos. A densa fumaça também gerou transtornos, reduzindo a visibilidade dos motoristas que passavam pela rodovia e gerando preocupações entre os moradores da região. A comunidade local está em alerta, já que a seca prolongada e a alta incidência de queimadas tem sido um problema recorrente, sobrecarregando as equipes de bombeiros e causando prejuízos ambientais. A polícia militar deve divulgar mais informações à medida que a investigação avança, especialmente sobre o possível envolvimento do motociclista avistado. SINQUI TV 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 SINQUI TV